E ainda bem que isso, vamos lá gente, eu tô aqui pra falar os maiores campeões do maior campeonato da América do Sul, que é a Libertadores da América E tá, vamos começar com um time que tem uma Libertadores só, que é o São Lourenço, que ganhou em 2014, o Atlético Mineiro em 2013 O Corinthians em 2012, a LD1 em 2008 em cima do Fluminense, e o Onsicaldas em 2004, Vasco em 1998, Vélez Sarsfield em 1994, Racing em 1967, Colo Colo em 1991 e Palmeiras em 1999 Agora a gente vai pros times que tem duas Libertadores O Inter, Internacional, que ganhou em 2006 e 2010 O Atlético Nacional, que ganhou em 1979 e 2016 O Flamengo, que ganhou em 1971 e em 2019 agora E o Cruzeiro, que ganhou em 1976 e em 1997 Agora vamos pros times que tem três Libertadores O Santos, que ganhou em 1962 e 1963 e em 2011 O Grêmio, que ganhou em 1983 e em 1995 e em 2017 E o São Paulo, que ganhou em 92, 93 e 2005 Ah não, também tem o Nacional, que ganhou em 71, 80 e 88 Também tem o Olímpia, que ganhou em 79, 90 e em 2002 Tá, agora pros dois times que tem quatro Libertadores Dois times que tem quatro Libertadores Que é o River Plate, que ganhou em 1976, 1996, 2015 e 2018 E também os estudiantes da Argentina, eu acho Que ganhou em 68, 69 e 70 e 2009 E agora vamos pro único time, pros maiores campeões da Libertadores Pros três maiores campeões da Libertadores O Penharol, que ganhou em 60, 61, 66, 82 e 87 Boca Juniors, que ganhou em 77, 78, 2000, 2001, 2013, 2007 e 2007 Agora pro maior campeão da Libertadores, que é o Independiente da Argentina Que ganhou em 64, 65, 72 e 1973, 1974, 75 e 84 Sete Libertadores Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Então é isso, falou!